Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E estou aqui de volta do Diversão Offline, um evento que para mim foi muito marcante E o primeiro motivo pelo qual este evento foi marcante eu vou falar aqui para vocês E o segundo motivo eu vou falar em um segundo vídeo Bom, o primeiro motivo, eu fiz vários vídeos aqui sobre o Crop Rotation Que estava concorrendo ao prêmio Ludopedia na categoria de melhor jogo infantil de 2018 Tanto de designer nacional quanto na categoria geral E estou aqui para agradecer a vocês, todos que votaram, que jogam o jogo, que curtiram o jogo Para falar que o Crop Rotation venceu o prêmio Ludopedia em duas dessas categorias Que foi a de melhor jogo infantil de designer nacional Pelo júri e pelo voto popular Então meu muito obrigado a todo mundo aí que votou A todo mundo que joga e curte o Crop Rotation Assim, e aí queria falar um pouquinho para vocês Mostrar aqui, está aqui os troféizinhos Então olha aqui que bacana Prêmio Ludopedia Vou mostrar para vocês Esse daqui é o prêmio normal Vou mostrar aqui para vocês como é Vou mostrar o outro aqui agora Então esse outro aqui está escrito ali Voto popular Olha que legal Cara, e eu vou falar uma coisa Estar lá e poder estar recebendo esse prêmio foi muito legal Queria, inclusive, aproveitar para parabenizar todos os outros jogos que estavam participando Que foram bem votados O Crop Rotation, apesar de não ter levado o prêmio na categoria geral Ele foi muito bem votado na categoria geral também Se não me engano, acho que no voto popular ficou em quarto No júri, ele ficou entre os cinco selecionados Foi o único jogo nacional entre os cinco selecionados na categoria geral Então assim, eu fiquei muito feliz Na hora que me chamaram lá na frente Para receber o prêmio Sabe, poxa, toda a galera gritando Sabe, guerra, que legal Sabe, toda a galera curtindo Toda a galera que, poxa, veio parabenizar depois Sabe, procurou para falar Até aqueles que também não tiveram oportunidade Porque o evento é grande Muita coisa para fazer Nossa, assim, esse carinho de vocês Sabe, pelo trabalho que a gente faz E aí, assim, queria até Eu estava conversando com outros designers E aí até comentei Falei assim, olha, o Crop Rotation Eu já contei a história dele aqui no canal Eu acho que ele foi meu oitavo ou nono jogo que eu criei E foi meu primeiro a ser publicado Então você vê aí como que Eu passei aí, né Foram vários jogos Oferecendo muito tempo Para as editoras Sem conseguir um contrato realmente, né Para publicar ele como PNP Depois para ser publicado por uma editora Então, assim, muitas vezes Esse caminho não é fácil, né E aí poder estar recebendo O prêmio Ludopidia, né Tanto do voto popular Que, assim, poxa A gente faz aquela campanha, né Faz ali Pede voto da galera e tal A galera que curte Gosta do nosso trabalho Vai lá e apoia, né Mas também dos jurados, né Que são os especialistas ali na área, né Que tem um conhecimento maior dos outros jogos e tal Então, assim, esse reconhecimento Para mim foi, sabe Indescritível Muito legal Tá E realmente Acaba sendo um grande incentivo Para a gente continuar esse trabalho Que quem é designer E está nessa luta Sabe que não é nem um pouquinho fácil Tá certo, pessoal? Mais uma vez Obrigado aí, ó Tá Isso daqui É a consequência de um trabalho Que a gente faz Para vocês se divertirem Então Abração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo